Maria Júlia, Maria Júlia, Maria 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 Júlia, Maria Júlia Maria Júlia, Maria Júlia, Maria Júlia Maria Júlia, Maria Júlia, Maria Júlia Maria Júlia, Maria Júlia Maria Júlia, Maria Júlia, Maria Júlia, Maria Júlia, Maria Júlia Atenção! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pasta,es cima. Pasta! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... Desculpe. Jujo Smith! Adorno! Julia! Julia! foi que uma hora cadê vocês? eita cadê? ai, então como foi Rafa? é a calça jeans amém, Rafael amém, Rafael vem, filha vem, filha vem, filha papai papai filha van entender O que é isso? E pula filha, uhul, chegamos, chegamos, meu Deus do céu, por aqui filha, por aqui, não filha, apaga filha, apaga filha, apaga filha, eita, aqui agora, esse, 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 aqui filha, eita, aqui ó, esse aqui ó, acende, eita, acende filha, esse, eita, acende filha, apaga filha, eita, acende filha, eita, aqui filha, eita, acende filha, Apaga, filha! Opa! Vai cair! Vai cair! Olha a menina, a menina, filha! Vai cair na magalinha, Sara! Sara! A menina, filha! 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 A menina, filha, filha! волha, filha! A menina, filha na filha! A menina, filha! Eu vou pegar você, garota Eita, eita Desce, maninha, desce maninha Cuidado, maninha Opa A zebra Corre, menina Vou pegar você